bateu aí completamente o desespero nos bolsonaristas depois da fala do Lula em rede nacional os bolsonaristas tentaram fazer um panelaço contra o Lula e fracassaram retumbantemente, deve ser porque as panelas hoje estão cheias, no governo Bolsonaro as panelas estavam vazias e quem acompanha aqui o Plantão Brasil desde o governo lá do Genocida deve lembrar que toda vez que ele falava em rede nacional ele falava em rede nacional quase todo mês, coisa que o Lula deveria começar a fazer, e eu lembro que eu falei isso aqui quando o Lula assumiu, eu falei, ó, o Lula tem que usar a rede nacional, ele é presidente, ele pode e deve usar, o Bolsonaro usava e aí toda vez tinha panelaço contra ele, o Lula usou, os bolsonaristas tentaram, mas... Vila Velha, Espírito Santo nada nada, absolutamente nada em Vila Velha teve muito panelaço quando o Bolsonaro falava, aqui é com o Bolsonaro presidente tá, quando o Bolsonaro falava é, a diferença é grande, né no caso do Lula, nada, falhou, fracassou retumbantemente aí o panelaço do Bolsonaro e os bolsonaristas sentiram, sentiram porque o Lula mostrou, ele começou batendo no Bolsonaro, quem não viu, vai estar no Plantão Brasil aí, o vídeo completo mas se dando um Google aí, você acha, são sete minutos aí da fala do Lula em rede nacional muita gente, felizmente hoje já não assiste mais televisão muito bom, mas milhões de brasileiros ainda assistem então, é importante o Lula falar o Lula poderia usar esse expediente mais vezes, uma vez por mês, uma vez a cada dois meses, seria bom pra mostrar aí os feitos do governo porque senão, se depender da imprensa da imprensa, não mostram ele começou batendo no Bolsonaro falando que a democracia venceu citou os ataques do dia 8 de janeiro e aí ele começou a citar os feitos do governo o Brasil tem hoje a menor taxa de desemprego dos últimos 10 anos o Brasil chegou ao pleno emprego o salário voltou a aumentar acima da inflação e mais de 90% dos brasileiros tiveram aumento real do salário mesmo os que não ganham salário mínimo tiveram aumento real do seu salário nesse ano e meio aí de governo Lula uma coisa que no governo Bolsonaro não acontecia se a inflação, se os preços sobem 10% e o seu salário subiu só 5% então, na verdade você teve uma queda salarial porque tudo ficou mais caro e o seu poder de compra diminuiu agora, se a inflação é de 4% e o seu salário subiu 10%, subiu 15% então você teve um ganho salarial hoje você compra mais do que você comprava um ano e meio atrás tem o fato também que ele citou que o preço, principalmente da carne e alguns alimentos caíram com os preços menores mesmo se os salários tivessem iguais o poder de compra principalmente das pessoas mais pobres que é quem gasta a maioria do seu dinheiro em alimentação o poder de compra já aumentou só que com o salário ainda aumentando o poder de compra aumenta ainda mais aí ele citou dados da indústria falou aí que o governo anterior acabou com o Minha Casa Minha Vida e acabou com o Farmácia Popular lembro até que o Bolsonaro no final do governo dele ele queria fazer o Minha Casa Minha Vida pra milionários o Lula voltou o Minha Casa Minha Vida eu lembro que no segundo mês de governo dele em fevereiro do ano passado ele já inaugurou 400 casas que o Bolsonaro tinha deixado paralisadas as obras por 4 anos e aí Lula tá inaugurando e contratou novas casas aí então voltou Minha Casa Minha Vida voltou o Farmácia Popular com os mesmos medicamentos que antes e ainda adicionou novos remédios uma única coisa que ficou ruim ali na edição é que ele coloca os remédios que são pra Parkinson pra colesterol alto e alguns outros apareceu por menos de um segundo impossível de ler podia deixar um tempinho maior na tela mas tá ficou boa a edição da peça aí que o Lula fez pra rádio e TV e engraçado né o Lula falou falou todos os feitos do governo dele como o Brasil melhorou como o Brasil voltou falou que o Brasil voltou ao mundo e o mundo voltou ao Brasil porque o Brasil vai sediar aí o G20 a reunião do G20 o Brasil também deve sediar outras reuniões internacionais vai sediar também a reunião dos BRICS os BRICS estão aí num momento decisivo com a eleição da Venezuela porque a Venezuela deve entrar nos BRICS no lugar da Argentina isso tá apavorando os Estados Unidos os BRICS vão ter aí mais de 70% do petróleo mundial o dólar vai acabar a hegemonia do dólar o imperialismo americano nas próximas duas décadas no máximo vai acabar e a Venezuela não estando nas mãos do império americano isso é a maior pancada aí que eles receberam nos últimos nos últimos tempos então tem um desespero muito grande lá o Brasil é quem vai sediar a próxima reunião dos BRICS lembremos que quem tá ajudando a comandar aí esse processo de queda do imperialismo americano é Dilma Rousseff que é a presidenta do banco dos BRICS as manchetes na imprensa é imprensa você vê né que eles só querem o que os patrocinadores querem a imprensa só falou de um trecho da fala do Lula Lula citou a mãe dele a dona Lindu pra falar que ela ensinou ele a nunca gastar mais do que ganha pra falar que o Brasil tem compromisso com o superávit fiscal ou seja o Brasil não vai gastar mais do que ganha essa é a única parte que a imprensa que a imprensa ali todos os veículos aí eu falo Metrópolis Uol Folha Globo Estadão destacaram Lula na TV ressalta compromisso com déficit fiscal Lula diz com superávit Lula diz que não vai deixar ter déficit no Brasil Lula ressalta compromisso fiscal por quê? porque a imprensa quer corte de gastos a imprensa quer corte de gastos por dois motivos um pra não ter déficit déficit é quando o Brasil ou qualquer país gasta mais do que ganha só que nesses gastos entram 800 bilhões de reais que são a bolsa banqueira que é dinheiro dos juros que o Banco Neto o Banco Neto o Campos Neto mantém aí a maior taxa de juros do mundo e nós pagamos 800 bilhões de reais pra esses banqueiros se isso não tivesse na conta nossa senhora ia ser muito fácil pro Lula mas tá na conta se os juros do Brasil estivessem começavam no governo Bolsonaro o Lula teria meio trilhão a mais pra investir no que ele quisesse o Bolsonaro ele pagava só 300 bilhões por ano só 300 bilhões por ano de bolsa banqueira estamos falando de um bilhão e meio de reais por dia saindo dos cofres públicos pra ir pra banqueiro vagabundo o Lula paga mais que o dobro é meio trilhão a mais todos os anos aí esses mesmos banqueiros que estão recebendo a maior mamata da história isso é um golpe como nunca antes dado na história esses mesmos banqueiros querem que o Lula não gaste mais do que ele arrecada só que nesses gastos estão aí o bolsa banqueiro vai cortar dos banqueiros deles não pode cortar não tem que cortar de saúde de educação do esporte agora que a Olimpíadas a cada quatro anos o Brasil lembra tem que investir em esporte os outros três anos e onze meses passa dizendo que tem que cortar gastos no esporte também em saúde educação moradia etc então a imprensa ressaltou aí olha o Lula manteve aí o seu compromisso com isso inclusive do jeito que o Lula tá aí com a imprensa na jugular dele tem alguns que dizem até que talvez o grande motivo do Lula ter feito esse pronunciamento de rádio e TV era exatamente pra mandar esse recado aí pra imprensa pro mercado financeiro porque agora vai ter uma briga feia aí porque a maior luta da imprensa vai ser contra o governo da Venezuela aí nessa semana e nas próximas semanas sempre que o Maduro ganha uma eleição eles acusam que teve fraude isso aquilo mesmo lá tendo urna com voto impresso com tudo mais lá é fraude no Brasil o Sérgio Moro que depois foi ministro do Bolsonaro ajudou o Bolsonaro nos debates contra o Lula ele prendeu o Lula líder das pesquisas pra não participar da eleição aí não tinha problema nenhum aí tudo ok na Ucrânia o Zelensky acabar o mandato dele ele cancelar as eleições e continuar lá aí tudo bem afinal ele é amigo do Joe Biden e da Kamala Harris então pode em Israel o Netanyahu tirar toda a Suprema Corte acabar com quase toda a imprensa de oposição e se manter no poder por 15 anos aí também não é ditadura na Hungria lá também amigo dos Estados Unidos o Erban ele expulsar jornalistas do país fechar todos os veículos de imprensa financiar com dinheiro público amigos deles pra comprar os veículos que sobraram e acabar com a Suprema Corte colocar só gente dele lá também não é e tá 15 anos também no poder também não é ditadura são os amigos amigos dos Estados Unidos amigos do imperialismo aí não tem problema Maduro ganha eleição aí não pode aí não pode eu cheguei a ver aí jornalista que divulgou pesquisa fake que dizia que o Maduro tava perdendo meu Deus do céu é um desespero enorme pra ver se rouba esse petróleo todo e principalmente agora não é só o petróleo não impedir a Venezuela de entrar nos BRICS que são os BRICS 11 o décimo primeiro país seria a Argentina o Milley falou que não quer entrar então o plano aí de China Rússia Brasil e dos outros países é colocar a Venezuela que inclusive se falar em riquezas naturais é até mais relevante pros BRICS do que a Argentina então essa vai ser uma briga aí na próxima semana em que a imprensa vai cair matando o governo Lula então ele fazendo um pronunciamento é uma menos porque também a imprensa tá batendo forte no Lula no caso aí do superávit fiscal no caso aí do das brigas do Lula com o Campos Neto o Lula voltou a bater forte aí no bandido presidente do Banco Central nessa sexta-feira a imprensa mesmo tendo Olimpíadas aí a imprensa no sábado começou a criticar o Lula por conta disso então você entra aí num portal você entra assim primeira página Olimpíada Olimpíadas aí embaixo já tinha críticas ao Lula então você vê porque ele criticou o Campos Neto é o gabinete do ódio do Campos Neto são financiados com 800 bilhões de dinheiro público tá quando você vê um jornalista aí criticando falando que o dólar subiu porque o Lula porque o Lula falou alguma coisa ou criticando isso guarda o nome do jornalista ele está no gabinete do ódio do Campos Neto então o Lula já uma briga a menos ele sabe aí que essa semana ele deve ter uma trégua porque ele foi em rede nacional falar pra milhões de brasileiros ó não vai ter não vai ter aí problema aí com o superávit e déficit pois bem eis que os bolsonaristas não gostaram começou um bafafá lá no bolsonarismo e aí o PSDB é engraçado o FHC eu era criança se eu lembro disso o FHC ele aparecia quase toda hora na rede em rede de rádio TV quando ele era presidente aí o Lula apareceu o PSDB o PSDB hoje que está vendido ao bolsonarismo está tendo até uma briga lá em São Paulo o Datena quer ser candidato a prefeito e parte do PSDB quer apoiar aí o Ricardo Nunes teve briga Datena quem quiser o vídeo está no plantão Brasil está muito engraçado engraçado que o Datena ele fala o Datena xingando os caras de Sanzagabundo não sei o que dá uma briga danada lá adoro essas convenções nacionais aí do PSDB é a cada dois anos tem né todo ano de eleição e aí a gente a gente vê muita pancadaria teve uma lá que tinha um cara que caiu com a bunda de fora foi em 2018 isso é muito bom muito bom o PSDB é excelente é um entretenimento garantido pena que a próxima é só em 2026 mas já estou esperando para ver pois bem o PSDB entrou na justiça dizendo que o Lula não pode usar rádio e TV para falar de feitos do governo eu peço aí a sua inscrição no canal nós seguiremos aqui na luta contra toda essa corria maldita que quer aí continuar saqueando o Brasil já estão saqueando 800 bilhões por ano eles querem saquear mais e seguimos aqui follow e aí